Um caminhoneiro ficou ferido em um acidente na BR-262 em Manhuaçu, entre a cidade e o distrito de Realeza. O caminhão baú, carregado com placas de energia solar, saiu da pista batendo em algumas árvores e tombou. A cabine do veículo virou um monte de ferro retorcido. O motorista de 40 anos estava com as pernas presas às ferragens. O corpo de bombeiros usou um desencarcerador para retirar a vítima. O tempo todo, o condutor estava consciente. Ele foi imobilizado e o SAMU o levou para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente.